Você tem um goleiro na família, tem três ainda, ainda com esse sufoco que tá passando, tá louco. Olha só que bela jogada na entrada da área, golaço! Gol do Joinville! Dois minutos de jogo no primeiro tempo! Num estirão lá pra entrada da área, você vê o belo passe, Diego. Olha o Thiago, lançado com liberdade, por dentro vem o Garcês e ele bate com a sapa! Gol do Brusque! Thiago Alagoano empata o jogo aos 30 minutos do primeiro tempo! E o Joinville experimenta o próprio veneno! A mesma bola esticada, do mesmo lado do campo! Rapaz, que giro bonito! Olha só que bola! O Lujac na área e aí, seu juiz, é pênalti! No giro do Naldo, toque de calcanhar, o Ian Rolinha sai na cara do gol! Olha que jogada do Ian Rolinha, o toque do Naldo ajeitando, chega por trás, cometendo a penalidade. Me pareceu o Rodolfo ali! Pênalti tá marcado, é pro Joinville! O time do Joinville tentando o segundo gol do jogo pra retomar a liderança no placar. Partiu o Alisson, bateu o caçapa! Gol do Jack! Um pênalti batido com imensa categoria, deslocando o Dalberson! Ayrton, cruzamento pro Bruno Mota de cabeça, quarta defesa, o Bruno vai chegar com o Volpi, deu um soco na bola, fica viva a fio, Bruno, golaço! Gol do Brusque! Bruno Mota na gaveta de cabeça do ângulo!